E o incêndio às margens da rodovia Washington-Louis entre Rio Preto e Mirassol chamou a atenção de motoristas e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Um trecho da pista precisou ser interditado. A estimativa é que 65 mil metros de área do Instituto Florestal tenham sido atingidos pelas chamas. O fogo passou bem perto de uma casa que fica dentro do Instituto. Felizmente, ninguém se feriu. Mais de 35 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas. Três caminhões do Corpo de Bombeiros, mais um caminhão do SEMAI e da Defesa Civil ajudaram na ocorrência. O fogo foi controlado quatro horas depois.